Larissa, me fale um pouco sobre os avanços que o governo da Bahia realizou na gestão de conflitos pelo uso da água. Valmir, o governo do estado da Bahia aposta muito na prevenção dos conflitos pelo uso da água, e para isso tem investido e tem apostado na implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos aqui no nosso estado. No entanto, nós sabemos que quando o conflito já foi instaurado ou está para ser instaurado dentro de uma determinada região, o ente que deve estar preparado para fazer essa negociação e articulação é o comitê de bacia. Então, o governo do estado tem apostado na capacitação, no fortalecimento dos comitês para que eles estejam preparados para lidar com os conflitos e dirimi-los ou preveni-los a depender da situação específica de cada região. Vamos dar um exemplo da bacia do Rio Zabumbão, onde nós tivemos um conflito no ano de 2021, e desse conflito nós pactuamos com a bacia, que iríamos elaborar o plano de bacia das bacias dos rios Paramirim e Santo Onofre, que iríamos avançar com o cadastro de usuários de recursos hídricos daquela bacia e que iríamos fazer a modernização da agricultura no entorno de Zabumbão. Isso foi feito, nós cumprimos com a nossa parte na pactuação e hoje nós temos uma situação muito mais tranquila na região do município de Paramirim, em função de toda a atuação do governo do estado na região. No entanto, nós só pudemos, de fato, afirmar que o conflito foi dirimido ou minimamente saneado a partir do momento que a Agência Nacional de Águas desenvolveu e aplicou a metodologia da alocação negociada para o sistema hídrico do reservatório de Zabumbão, na região das bacias dos rios Paramirim e Santo Onofre, no sudoeste baiano, afluentes do São Francisco, margem direita do São Francisco. Então, a partir da alocação negociada, já estamos indo para o terceiro ano de alocação e, desde então, não foi identificado, não foi, nós não tivemos ciência de nenhum conflito envolvendo, nem potencial conflito envolvendo a região, as águas do reservatório de Zabumbão, na região de Paramirim e Santo Onofre. Larissa, e com relação aos planos de recursos hídricos da parte oeste do estado da Bahia, quais foram os avanços que você gostaria de registrar? Grande avanço na gestão, na nossa leitura, Valmir, pois a região oeste do estado é uma região que nos preocupa muito, a gente entende que a gestão de recursos hídricos, a política de recursos hídricos, precisa das respostas necessárias, considerando tratar-se de uma região onde a demanda pelo uso da água, principalmente da atividade da agricultura irrigada, vem aumentando ao longo dos anos, desde o final da década de 70, nós temos visto, acompanhando um aumento exponencial pela demanda de água no oeste do estado e nós sentíamos, então, a necessidade de termos um instrumento que organizasse minimamente e definisse minimamente critérios específicos para o uso da água naquela região. Então, o governo do estado, com recursos próprios, investiu quase 7 milhões de reais para a elaboração dos planos de recursos hídricos da bacia do Rio Grande, da bacia do Rio Corrente, dois afluentes importantíssimos da margem esquerda do Rio São Francisco, com essa intenção de oferecer à sociedade, à região, às bacias, um instrumento de planejamento que oriente tanto a implementação da gestão, dos instrumentos de gestão, quanto a própria organização da dinâmica socioambiental e hídrica daquele espaço, a gente vê como um grande avanço. Agora, é claro que, mais uma vez, o plano de recursos hídricos não vai trazer a solução sozinho, né? É preciso que, além do plano, a gente tenha os comitês de bacias fortalecidos, que a gente avance, inclusive, na implementação de outros instrumentos, como é a cobrança pelo uso de recursos hídricos, e isso também já tem avançado aqui no estado, nessas duas bacias. Então, mais uma vez, afirmo que o governo do estado, o que a gente acredita, tanto para a Bahia como um todo, e principalmente para a região do Oeste, é a universalização da implementação dos instrumentos de gestão, para que a gente possa, de maneira plena, implementar a nossa política de recursos hídricos e alcançar os objetivos que ela se dispõe. Nós estamos apostando nisso, instrumentos de gestão e sistema de governança fortalecido, para que possa usar essas ferramentas de acordo com como a nossa política nos apresenta. Olá, Larissa, a Bahia é um estado muito grande, com grande diversidade, que você conhece muito bem. Larissa, o que é que você enxerga para o futuro como desafios da gestão das águas na Bahia? Palmires são mais de 640 mil quilômetros quadrados, é um estado realmente de extensão territorial muito grande e que vem avançando no desenvolvimento econômico, em suas atividades, posso citar, por exemplo, a chegada agora da primeira planta de hidrogênio verde ao nosso estado, a partir da geração da energia a partir da eletrólise da água, então, mais um uso dos recursos hídricos chegando ao nosso estado, somado a isso, como eu já citei, agricultura irrigada, geração de energia, o próprio saneamento, onde nós estamos investindo também muito, acreditando que o investimento no saneamento pode trazer resultados, deve trazer resultados significativos, principalmente para a qualidade de água e, consequentemente, para a disponibilidade desse mesmo recurso. Então, o governo do estado tem tido como desafio como que nós vamos conseguir garantir e buscar racionalidade nesses diversos usos, seja lá para saneamento, para geração de energia, na mineração e todas essas atividades, Valmir, elas têm crescido significativamente aqui no nosso estado. É claro que é importante, é interessante, sim, o desenvolvimento do nosso estado e, para isso, nós sabemos muito bem o quanto os recursos hídricos são essenciais. Então, o nosso desafio, o desafio do governo do estado é garantir racionalidade nesses diversos usos, garantindo o desenvolvimento do nosso estado e, ao mesmo tempo, pensar na dignidade das pessoas que precisam desse bem da mesma forma, não como insumo produtivo, mas também como elemento essencial para as suas atividades, para o seu dia a dia, para a manutenção da dignidade das suas vidas e, principalmente, para a manutenção da qualidade ambiental, da saúde ambiental dos diversos ambientes, que isso também nos interessa quando pensamos em desenvolvimento. Então, é o desenvolvimento sustentável, mais uma vez, aparecendo como grande desafio e nós vamos trabalhar dentro da política de recursos hídricos para que, a partir dos movimentos de gestão, a gente tenha condições de garantir o desenvolvimento do nosso estado, que é que moram, garantindo a elas um elemento essencial para as suas vidas. É mais ou menos isso. Obrigado, Larissa. Então, é para a entrevista. Estou à disposição, meu amigo Valmir. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Um abraço.